Deixa eu levar minha alma para o mar Para a mamãe é manja, lava todas as feridas Se machucar, machucado irá ficar Esse é o velho ditado, o retorno da vida Toda subida tem uma descida Toda descida sempre tem uma curva São dois caminhos que a vida te ensina Seguir o certo, morre a luz da lua Então deixa eu levar minha alma para o mar Para a mamãe é manja, lava todas as feridas Se machucar, machucado irá ficar Esse é o velho ditado, o retorno da vida Deixa eu levar minha alma para o mar Para a mamãe é manja, lava todas as feridas Se machucar, machucado irá ficar Esse é o velho ditado, o retorno da vida Todo da vida Todo da vida Todo da vida Esse é o DJ Caio Mix, tô mais procurado Tago cinco estrelas na cidade de São Paulo Deixa eu levar minha alma para o mar Para a mamãe é manja, lava todas as feridas Se machucar, machucada irá ficar Esse é o velho ditado, o retorno da vida Toda subida tem uma descida Toda descida sempre tem uma curva São dois caminhos que a vida te ensina Seguir o certo, morre a luz da lua Então deixa eu levar minha alma para o mar Para a mamãe é manja, lava todas as feridas Se machucar, machucada irá ficar Esse é o velho ditado, o retorno da vida Deixa eu levar minha alma para o mar Para a mamãe é manja, lava todas as feridas Se machucar, machucada irá ficar Esse é o velho ditado, o retorno da vida Esse é o DJ Caio Mix, o mais procurado Tago cinco estrelas na cidade de São Paulo 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 Obrigado.